Música Quando a cidade toca eu quero ouvir um som É dar barulhinho bom Um hip hop em reggae feito pra dançar A cidade quer se balançar Quando a cidade dorme eu quero ouvir um som É dar barulhinho bom Um hip hop em reggae feito pra dançar A cidade quer se balançar Coladinho, bem juntinho Faz do jeito que ele gosta Gostosinho, faz charquinho Vou de frente, sem bem de costa Coladinho, bem juntinho Faz do jeito que ele gosta Faz charminho, gostosinho Vou de frente, sem bem de costa E no balanço da jangada o corpo vai na dança Feira eu vou, vou fazer zoeira E o corpo treme e vai pra lá e pra cá Como é que é? Ah, eu quero é mais E no balanço da jangada o corpo vai na dança Feira eu vou, vou fazer zoeira E o corpo treme e vai pra lá e pra cá Como é que é? Ai, eu quero é mais Quando a cidade dorme eu quero ouvir um som É dar barulhinho bom Um hip hop em reggae feito pra dançar A cidade quer se balançar Quando a cidade dorme eu quero ouvir um som É dar barulhinho bom Um hip hop em reggae feito pra dançar A cidade quer se balançar Coladinho, bem juntinho Bota o jeito que ele gosta Gostosinho, faz charminho Vou de frente, sem bem de costa Coladinho, bem juntinho Coladinho, faz o jeito que ele gosta Faz charminho, gostosinho Vou de frente, sem bem de costa E no balanço da jangada o corpo vai na dança Feira eu vou, vou fazer zoeira E o corpo treme e vai pra lá e pra cá Como é que é? Ah, eu quero é mais E no balanço da jangada o corpo vai na dança Feira eu vou, vou fazer zoeira E o corpo treme e vai pra lá e pra cá Como é que é? Ah, eu quero é mais Quando a cidade dorme eu quero ouvir um som É dar barulhinho bom Um hip hop em reggae feito pra dançar A cidade quer se balançar Quando a cidade dorme eu quero ouvir um som É dar barulhinho bom Um hip hop em reggae feito pra dançar A cidade quer se balançar Uuuuuh Uuuuh Se inscreva no canal Quando o sol sair, me vejo, me vejo, mas me vejo logo Quando o sol sair, me vejo, me vejo, antes que escureça Não me deixe só em outro planeta Se a gente quiser, o mundo se ajeita Como a camisa e o botão, como as estrelas lá no céu Como a estrada e o caminhão, como você e eu Quando o sol sair, me vejo, me vejo, mas me vejo logo Quando o sol sair, me vejo, me vejo, antes que escureça Não me deixe só em outro planeta Se a gente quiser, o mundo se ajeita Como a saudade e o coração, como a caneta e o papel Como a chuva no verão, como você e eu Vamos sair para ver o sol Como a chuva no verão, como você e eu Quando o sol sair, me vejo, me vejo, mas me vejo logo Quando o sol sair, me vejo, me vejo, antes que escureça Não me deixe só em outro planeta Se a gente quiser, o mundo se ajeita Como a saudade e o coração, como a caneta e o papel Como a chuva no verão, como você e eu Vamos sair para ver o sol Nosso planeta Se, meu amor, quando a gente quer O mundo se ajeita Como a camisa e o botão Como as estrelas lá no céu Como a estrada e o caminhão Como você e eu Como a saudade e o coração Como a caneta e o papel Como a chuva no verão, como você e eu Como a chuva no verão, como você e eu Brincando de amor, eu serei E você pescador Mara cheia, castelo, onda Levou lua cheia na areia Brincando de amor, eu serei E você pescador Na rede ouvi alguém jogar no mar Fui buscar no fundo a pedra preciosa Como brilha em seu olhar E uma estrela com seu brilho infinito Já faz parte de um cenário pra amar E o brilho que tem vidro dos teus olhos Veio me presentear Mara cheia, castelo, onda Levou lua cheia na areia Brincando de amor, eu serei E você pescador Mara cheia, castelo, onda Levou lua cheia na areia Brincando de amor, eu serei E você pescador Eu ando pela estrada que a lua faz no mar Acordo cedo e fico esperando a rede pra eu me jogar Mara cheia, castelo, onda Levou lua cheia na areia Brincando de amor, eu serei E você pescador Mara cheia, castelo, onda Levou lua cheia na areia Brincando de amor, eu serei E você pescador Mara cheia, castelo, onda Levou lua cheia na areia Brincando de amor, eu serei E você pescador Mara cheia, castelo, onda Levou lua cheia na areia Brincando de amor, eu serei E você pescador Eu e a flaw Você pescador Mara cheia, castelo, onda Se te amar for pecado Eu pego um bocado Eu só quero te amar Se eu deixo açucarado É mel, é melado Doce maracujá Se te amar for pecado Eu pego um bocado Eu só quero te amar Se eu deixo açucarado É mel, é melado Doce maracujá Não vou deixar você agora Não vou deixar você partir Amanhecer chove lá fora Quero ficar contigo aqui Chuva, chuva de desejo Olha eu e meu amor Esse nosso aconchego É bom, é bom, é bom demais te amar É bom, é bom, é bom demais É bom, é bom, é bom demais te amar É bom, é bom, é bom demais Oh chuva, chuva de desejo Olha eu e meu amor Esse nosso aconchego Oh chuva, chuva de desejo Olha eu e meu amor Esse nosso aconchego Se te amar for pecado Eu pego um bocado Eu só quero te amar Se eu deixo açucarado É mel, é melado Doce maracujá Não vou deixar você agora Não vou deixar você partir Amanhecer chove lá fora Quero ficar contigo aqui Oh chuva, chuva de desejo Olha eu e meu amor Esse nosso aconchego Oh chuva, chuva de desejo Olha eu e meu amor Esse nosso aconchego É bom, é bom, é bom demais te amar É bom, é bom, é bom demais É bom, é bom, é bom demais te amar É bom, é bom, é bom demais Oh chuva, chuva de desejo Olha eu e meu amor Esse nosso aconchego Ô chuva, chuva de desejo, molha eu e meu amor nesse nosso aconchego Ô chuva, chuva de desejo, molha eu e meu amor nesse nosso aconchego Ô chuva, chuva de desejo, molha eu e meu amor nesse nosso aconchego Se inscreva no canal Como é que eu vou ficar sem você De lua a lua, sem ao menos te tocar, nem te ver As noites não deram mais luz, nem o azul será Tão colorido e a vida será bem melhor Se você ficar comigo, veja o sol, veja o mar E as estrelas, eu só lembro de você Diga agora, já mudou de ideia A vida não é novela, mas eu quero um final feliz Você diz Diz que não vai não, diz que não vai não Que não vai morar tão longe, não Diz que não vai não, diz que não vai não Que não vai morar tão longe, não Diz que não vai não, diz que não vai não, que não vai morar tão longe não Diz que não vai não, que não vai me deixar a logo, só logo, só logo Como é que eu vou ficar sem você? De lua a lua, sem ao menos te tocar, nem te ver As noites não deram mais luz, nem o azul será tão colorido e a vida será bem melhor Se você ficar comigo, veja o sol, veja o mar e as estrelas, eu só lembro de você Diga agora, que já mudou de ideia, a vida não é novela, mas eu quero um final feliz Você diz, diz que não vai não, diz que não vai não, que não vai morar tão longe não Diz que não vai não, diz que não vai não, que não vai morar tão longe não Diz que não vai não, diz que não vai não, que não vai morar tão longe não Diz que não vai não, que não vai me deixar a logo, só logo, só logo Você diz, diz que não vai não, não vai não, não vai não, que não vai embora não Diz que não vai não, não vai não, não vai não, que não vai embora não Diz que não vai não, não, não Que não vai embora não Diz que não vai não, que não vai me deixar alonso, alonso, alonso Não Jogue esse orgulho fora e vem comigo, vem Vocês sabem que meu amor é só seu de mais ninguém Você pra mim é tudo o que sempre sonhei Já faz parte do meu mundo, pra você eu entreguei Meu coração, faço tudo pra viver essa paixão Você é tudo o que eu quero, por isso me desespero Baby, eu venho querer me tire desta solidão Não quero mais chorar, sinto falta desse amor Ao seu lado é meu lugar, vem que eu quero lhe amar É só me chamar, é só me chamar que eu vou Não quero mais chorar, sinto falta desse amor Ao seu lado é meu lugar, vem que eu quero lhe amar É só me chamar, é só me chamar que eu vou Jogue esse orgulho fora e vem comigo, vem Você sabe que meu amor é só seu de mais ninguém Você pra mim é tudo o que sempre sonhei Já faz parte do meu mundo, pra você eu entreguei Meu coração, faço tudo pra viver esta paixão Você é tudo o que eu quero, por isso me desespero Baby, eu venho querer me tire desta solidão Não quero mais chorar, sinto falta desse amor Ao seu lado é meu lugar, vem que eu quero lhe amar É só me chamar, é só me chamar, é só me chamar Não quero mais chorar, sinto falta desse amor Ao seu lado é meu lugar, vem que eu quero lhe amar É só me chamar, é só me chamar que eu vou Ei, não fique parado, não marque bobeira E essa levada não é brincadeira É tão balançê, balançê, balançar Ei, sem essa luta não é brincadeira Desacanhar na folia Se jogue nessa onda que é só alegria É tão balançê, balançê, balançar Ei, ô, ei, ô, ei, ah Ei, ô, ei, ô, ei, ah Lá vem a onda, lá vem a onda É todo mundo se jogando pra cá Ei, ei, lá vai a onda, lá vai a onda É todo mundo se jogando pra lá Quero ficar na paz do teu sorriso Quero te abraçar, ficar contigo Pra gente se amar, se jogar na folia E nessa onda eu vou abrindo o caminho Se você vem comigo, se você vem comigo Se você vem comigo, eu não fico sozinha Quando essa onda passar Lá vem a onda, lá vem a onda É todo mundo se jogando pra cá Lá vai a onda, lá vai a onda É todo mundo se jogando pra lá Lá vem a onda, lá vem a onda É todo mundo se jogando pra cá Lá vai a onda, lá vai a onda É todo mundo se jogando pra lá Lá vem a onda, lá vem a onda É todo mundo se jogando pra cá Lá vai a onda, lá vai a onda É todo mundo se jogando pra lá Lá vem a onda, lá vem a onda É todo mundo se jogando pra cá Lá vai a onda, lá vai a onda É todo mundo se jogando pra lá Estava na gambaia quando o dia clareou Eu passei da hora, o que é que eu digo ao meu amor? Roda de samba, o povo batendo palma Cantando junto no galo da madrugada Roda de samba, o povo batendo palma O que é que eu digo quando eu chegar em casa? Tic tac, tic tac, o relógio atrasou Tic tac, tic tac, perdi o metrô Tic tac, tic tac, o relógio atrasou Tic tac, tic tac, perdi o metrô Não adianta vir com esse papo furado Chora me engano pelo leite derramado Não adianta vir com esse papo furado Chora me engano pelo leite derramado Tic tac, tic tac, o relógio atrasou Tic tac, tic tac, perdi o metrô Tic tac, tic tac, o relógio atrasou Tic tac, tic tac, perdi o metrô Estava na gambaia quando o dia clareou Eu passei da hora, o que é que eu diga ao meu amor? Estava na gambaia quando o dia clareou Eu passei da hora, o que é que eu diga ao meu amor? Roda de samba, o povo batendo palma Cantando junto no galo da madrugada Roda de samba, o povo batendo palma O que é que eu digo quando eu chegar em casa? Tic tac, tic tac, o relógio atrasou Tic tac, tic tac, perdi o metrô Tic tac, tic tac, o relógio atrasou Tic tac, tic tac, perdi o metrô Não adianta vir com esse papo furado Chorar me engano pelo leite derramado Não adianta vir com esse papo furado Chorar me engano pelo leite derramado Tic tac, tic tac, o relógio atrasou Tic tac, tic tac, perdi o metrô Tic tac, tic tac, o relógio atrasou Tic tac, tic tac, perdi o metrô Não adianta vir com esse papo furado Chora mingando pelo leite derramado Não adianta vir com esse papo furado Chora mingando pelo leite derramado Tic-tac, tic-tac, o relógio atrasou Tic-tac, tic-tac, perdi o metrô Tic-tac, tic-tac, o relógio atrasou Tic-tac, tic-tac, perdi o metrô Beijo na boca é bom demais Beijo na boca me atrai Quando estou com você, querido Você vem e me acende E depois quer ir embora Andar em calada nunca mais Te dizem que a porta vou atrás Procurando você, querido Você vem e me acende E depois quer ir embora Já tá plantando amor Tá pensando mesmo O que era das caras Já tá plantando amor Tá pensando mesmo O que era das caras Suando a camisa a noite feira Suando a camisa por amor Beijo na boca é bom demais Beijo na boca me atrai Quando estou com você, querido Você vem e me acende E depois quer ir embora Andar em calada nunca mais Me dizem que a porta vou atrás Procurando você, querido Você vem e me acende E depois quer ir embora Tá plantando amor Tá pensando mesmo O que era das caras Tá plantando amor Tá pensando mesmo O que era das caras Suando a camisa a noite feira Suando a camisa por amor Suando a camisa a noite feira Suando a camisa por amor Suando a camisa a noite feira Suando a camisa por amor Suando a camisa a noite feira Suando a camisa por amor Suando a camisa a noite feira Suando a camisa por amor Suando a camisa a noite feira Suando a camisa a noite feira Suando a camisa a noite feira Suando a camisa por amor Suando a camisa a noite feira Suando a camisa a noite feira Eu quero ver você balançando o corpo O corpo, o corpo Eu quero ver você bailando comigo Eu quero ver você balançando o corpo O corpo, o corpo Eu quero ver você bailando comigo Piriripit, piriripit Piriripit, piriripit Piriripit é uma dança nova Que amala o coração Vem muchachulino dançar comigo Vem dançar que é bom Encolar o bingo comigo Ai, 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 ai Que você pode ser sem compromisso Vamos lá, vamos lá, vamos lá Piriripit, piriripit Piriripit, piriripit Vou passar umas férias na barramas Deus santo, Deus santo, Deus santo Convidei um tico pra me amar Vou passear numa ilha do Caribe Deus santo, Deus santo, Deus santo Pois até quem não dança irá dançar Oh, piriripit, piriripit Piriripit, piriripit Piriripit, piriripit Piriripit, piriripit Viriripinti é uma dança nova Que abalou o coração Vem muchacho lindo dançar comigo Vem colar um bigô comigo Ai, 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 ai Que cê pode ser sem compromisso Vem namora Viriripinti, viriripinti 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 Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar te encontro ao vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele greve O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo E voltar no sonho lindo Já não dá mais pra viver Sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como um dia de domingo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração Eu preciso te falar Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar te encontro ao vento Eu preciso respirar Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele greve O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo E voltar no sonho lindo Já não dá pra viver Já não dá mais pra viver Sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer Ver a vida acontecer Como um dia de domingo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração É manhã de quinta-feira e você diz que vai E às onze e meia diz que vai voltar Vai voltar Caminhar devagarinho Pra ficar mais tempo juntinho Diz que vai voltar Vai voltar Caiu no chão Uma lágrima ou duas Mas você nem viu Vou já partir Chorei E te disse a mim Já amorteceu Vou te esperar Vou te esperar Levou um capuz pro frio E me deixou um buraco vazio Diz que vai voltar Vai voltar Ouça a voz do telefone Ligação ruim De só teu nome Diz que vai voltar Vai voltar Caiu no chão Uma lágrima ou duas Você nem ouvi A ligação caiu Chorei Chorei E te disse adeus Já amorteceu Vou te esperar Caiu no chão Caiu no chão Caiu no chão Uma lágrima ou duas Mas você nem viu Vou já partir Chorei E te disse adeus Já amorteceu Já amorteceu Vou te esperar Vou te esperar Vou te esperar Vou te esperar Vem, Jaiô ! E pê, Jaiô ! E pê, Jaiá ! Todo mundo Vem cantar Vem oiô e vem iaia No terreiro vem dançar Meu canto é seu ossinha, seu canto é meu ossinha Meu canto é seu ossinha, seu canto é meu Vou botar uma flor no cabelo, vou tomar um banho de vergonha Hoje eu vou lá pro reggae pra te matar de ciúmes Hoje eu vou lá pro reggae pra te matar de ciúmes Você não foi lá em casa, me leva pra passear Eu estou desconfiada e você quer me enganar Eu estou desconfiada e você quer me enganar Amor, amor, amor Amor, amor, amor Cadê você que não voltou? Amor, amor, amor Amor, amor, amor Cadê você que não voltou? Tá tudo acabado, meu bem, tá tudo acabado Eu te peguei com a mão na cabeça, sambando e quebrando agachado Tá tudo acabado, meu bem, tá tudo acabado Eu peguei você de latinho com o rabo de saia do lado Tá tudo acabado, meu bem, tá tudo acabado Tá tudo acabado, meu bem, tá tudo acabado Eu te peguei com a mão na cabeça, sambando e quebrando agachado Tá tudo acabado, meu bem, tá tudo acabado Eu te peguei com a mão na cabeça, sambando e quebrando agachado Tá tudo acabado, meu bem, tá tudo acabado Eu te peguei você de latinho com o rabo de saia do lado Eu te peguei você de latinho com o rabo de saia do lado